Boa noite, miguxas! Gente, no vídeo de hoje, aliás, o vídeo de hoje vai ser um vídeo curto. Se você tá entrando aqui achando que é uma resenha da panificadora, não, gente, não é isso, tá? Eu tenho essa panificadora já faz bastante tempo e o meu canal é um canal de vlogs, então eu resolvi mostrar pra vocês eu usando ela. Porém, já faz muito tempo que eu não uso. Eu acho que de quando eu comprei eu usei umas duas vezes só. E aí, pra não ficar sem vídeo essa semana, eu falei, eu vou colocar, vou mostrar aí, porque, assim, eu não sou expert, eu não vou explicar porque eu nem lembro como que usa. Eu peguei uma receita aí pra fazer de pão integral. E aí, se ficar bom, eu vou começar a usá-la agora. E também pode inspirar outras pessoas que têm dúvida se vai comprar ou não essa panificadora. E também pode ser que tenha alguém que tá com ela encostada aí, que nem eu, né? Aí eu falei, gente, um pãozinho caseiro com os ingredientes que eu quiser, eu consigo colocar e programar pra amanhã. Já são 10 horas da noite. Eu tô com meu cabelo molhado, não é nem que eu lavei, gente. Eu passei o chá de goiaba. É outra coisa que eu tô testando também. Se der certo, eu volto pra falar pra vocês, porque meu cabelo tá caindo bastante. E vou falar uma coisa, é a segunda vez que eu passo e eu já vi bastante diferença. Mas aí eu falo em outro vídeo se der resultado mesmo. Então, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei uma receita de um pão integral. E o pão só com a farinha integral, ele costuma ficar um pouco mais duro. Eu lembro que eu fiz da outra vez, mas aí eu peguei uma receita que parece que fica mais legal o pão aí. Essa é a panificadora, desconsiderando a baguncinha que é ao redor. Aqui tá a minha receita que eu marquei. Aqui tem umas batatas doces, umas coisas que eu tirei dali pra limpar. E é essa daqui, tá? Panificadora da Britânia. Tem um tempinho já que eu tenho, mas ela tá novinha, eu não tirei nem esse plastiquinho aqui. Então, vamos lá. Ela é assim por dentro, ela vem com esse medidor. Que eu uso bastante no dia a dia, isso daqui. E o copinho. Vou pôr uns ingredientes aqui, aí eu falo pra vocês. Eu já coloquei os ingredientes aqui, ó. Essa é a receita que eu copiei. Então, são dois ovos, uma medida mais um quarto de leite, um quarto de óleo, quatro medidas de trigo integral, quatro colheres de sopa de açúcar mascavo, duas colheres de chá de fermento, que aqui tem todas as medidas, como eu já mostrei pra vocês. Eu usei essa farinha integral, usei esse leite, e usei o mascavo mesmo. Só que, eu fiz meio, fiz metade desses ingredientes. Eu não fiz tudo isso, porque eu vi na receita, achei que ficou um pão muito grande. Então, eu coloquei a metade desses ingredientes aqui. Agora, vamos lá. Vou tirar o plastiquinho, né, gente? Porque... Bom, tá ruim de tirar aqui, depois eu tiro. Então, a gente vai em opções. No caso aqui, ó, eu vou fazer o pão integral, então eu vou na opção três. A cor, né? Você escolhe aqui, ó, tá vendo? Clara, média e escura. Deixa eu ver, gente. Eu vou de média. Eu não gosto de pão muito branco, não. Aí, o tempo, gente, é o seguinte. Como eu quero programar, agora são dez e pouco, umas dez e meia. Então, eu vou programar pra ele ficar pronto às sete. Então, ele vai levar três horas e trinta minutos pra ficar pronto. Como eu quero ele pronto às sete, eu vou programar, vou contar, por exemplo, das dez às sete, faltam nove horas. Então, eu vou colocar aqui no tempo, ó, nove horas, ó. Aí, beleza? E aí, ele vai ficar pronto sete da manhã. Aí, eu volto com vocês pra ver o que que deu aí, gente. Tomara que dê certo. Vamos lá. Iniciar. Bom dia, gente. Gente, vocês nem sabem o que aconteceu aqui. Acordei, tudo apagado. Eu falei, acabou a força, né? Eu vim aqui na janela do óbito. E vi, olhei o outro prédio com luzes ligadas. Agora, não tá vendo nenhuma. Mas, na hora que eu olhei, eu vi luzes de banheiro, tá ligada. Aí, liguei na portaria. O moço falou, não, não acabou a energia, não. Então, aí eu mexi aqui. Desconfiei que tinha caído alguma coisa aqui no disjuntor, né? Que fala por conta da panificadora ter ficado muito tempo ligada, puxou muita energia. E aí, eu vi que isso daqui, né? Olhei aqui. DR, que é a chave geral. E tava desligado. Tava aqui pra baixo. Então, ele desligou aí. Acho que puxou muita força. Aí, deu tudo certo. E haja luz. E vamos ver o que saiu aqui, né? Com todo esse rebuliço. Tá meio murcho. Eu não sei que tanto tempo que ele bateu. Eu não sei que horas que desligou a energia. Então, vamos ver aqui, gente. Eu vou tirar, já mostro. Triste, gente. Tristeza, olha isso. Tirei daqui, olha só. Eu não sei se eu deveria ter colocado de volta mais um tempo lá pra assar. Se tivesse inteiro assim, mais ou menos, eu ia colocar no forno pra terminar de assar. Mas eu, com curiosidade, tirei. E também fiquei com medo de ligar de novo. E cair a energia. Enfim. Então, foi isso, gente. Que aconteceu. Mas, eu não posso culpar a panificadora. Eu posso estar com algum problema na parte elétrica e não aguentou e caiu. Eu vou dar uma conversada com o meu irmão, que ele é engenheiro elétrico. Vou dar uma perguntada pra ele se algum problema no apartamento. Ou se realmente é uma coisa que puxa muita energia. Eu não sei. Vou desistir da panificadora? Eu não vou desistir da panificadora, né, gente? O que é que eu vou fazer? Eu vou... Agora, depois que acabar a aula do Arthur, a gente vai dar uma saída. Aí, eu vou comprar mais farinha integral, porque a minha já tava acabando. E vou fazer de novo. Só que eu vou fazer sem programar. Vou fazer no período dela, que dá 3 horas e 30, como vocês viram. Então, eu vou fazer mais uma vez pra ver o que que sai. Preciso passar mais um chazinho aqui no cabelo antes de lavar. E vou tentar mais uma vez aí. Num próximo vídeo, eu mostro pra vocês o que que deu. Tava cheiroso, tava bonito assim. Vocês viram que tava com aquela casquinha. Tava com uma cara que ia ficar bem gostoso. Mas, infelizmente, eu não sei que horas que a energia caiu, que parou de bater. Ou de bater, de sovar. Como que fala do pão? Acho que é sovar, né? Então, foi isso, gente. Deu ruim meu pãozinho, mas não foi culpa da panificadora. Não foi culpa da Lid. Tivemos problemas técnicos aí, que eu espero que se resolva. Mas eu vou fazer esse teste de 3 horas. Se cair a energia de novo, aí eu vou ter que pedir pra olhar, né? Vou falar com o meu irmão. Se não, acho que é porque ficou muito tempo. Devia aguentar, né, gente? Devia aguentar um eletrodoméstico que foi feito pra isso. Então, talvez seja realmente algum problema no apartamento, na parte elétrica, enfim. Mas eu vou tentar aí no próximo vídeo e eu mostro pra vocês, tá bom? Então, por hoje é isso, miguxas. São 8 horas da manhã. O Arthur tá entrando em aula já. Vou começar a fazer umas coisinhas aqui. Até pensei em gravar, mas eu vou encerrar esse vlog por aqui. E um super beijo. E até o próximo vídeo. E um super beijo. 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 Amém